Moradores de um bairro de Betim estão assustados com a onda de furtos em residência. Segundo eles, os ladrões não tem hora pra agir não, viu? E fazem a limpa nas casas. Dá uma olhada aí. Olha só, carro passa pra lá, passa pra cá, até escolher a casa certa. Vamos lá. Edervan chegou em casa e encontrou a porta arrombada. Logo, deu falta de vários objetos. Só na cozinha, os criminosos levaram o forno elétrico, o micro-ondas e o cooktop. Eles ainda reviraram todo o guarda-roupas do mecânico e pegaram a televisão que ficava neste quarto. Um prejuízo estimado de 3 mil reais. O baque é bem violento. A gente trabalha duro pra ter as coisas e o ladrão leva em questão de segundos. Você me disse, inclusive, que estava trabalhando sábado, domingo, feriado. Como é que foi? Porque o seu objetivo era montar a casa. Você mudou recentemente. Isso, isso. A gente aproveitava que tinha hora e ia ser no serviço, então a gente aproveitava e juntava muito pra comprar as coisas à vista, pra não ficar apertado. E a minha intenção era terminar de uma casa toda esse ano e ano que vem estar comprando um carro. Porque eu vendi meu carro pra comprar a casa. Só que infelizmente meus planos foram interrompidos com o assalto. Agora eu tenho que mostrar tudo do zero de novo. Fazer a hora extra de novo, vender férias de novo e tudo do zero. Realmente tudo do zero de novo. O furto foi registrado pela câmera de um imóvel vizinho. Ele mostra quando o carro passa pela rua e depois retorna. O veículo é estacionado em frente à casa do Edervan. Repare que uma mulher finge falar ao telefone. E de repente o homem já aparece do lado de dentro do imóvel, abrindo o portão. Eles colocam tudo no porta-malas do veículo. O mecânico havia se mudado há apenas seis meses. E a casa estava toda montada. Assustado com o furto, Edervan retirou os móveis da sala e guardou neste quarto. Na mesma manhã, a dupla entrou em pelo menos 13 imóveis somente nesta rua. Um bem ao lado do outro. Primeiramente, o casal pegou uma televisão de 36 polegadas desta casa. Na sequência, eles entraram no imóvel do Edervan. Fizeram a limpa. A última casa a ser invadida é aquela ali onde está a câmera que registrou toda a ação. Só que a casa não estava vazia. A Nayara estava tomando banho quando percebeu que algo estranho estava acontecendo. Eu estava arrumando para me sair, porque a minha bebê tinha médico. E fui dar banho nela e fui tomar banho. Aí eu ouvi um barulho na porta de vidro, parecendo que estava quebrando. Aí eu gritei, meu filho, achei que era até meu filho que estava quebrando alguma coisa na sala. Aí ele pegou e falou que não era ele. Aí foi na hora que eu vi e a pessoa empurrou a porta e eu gritei, meu filho, para vir para o quarto. Aí a pessoa desceu a escada correndo, só que não deu tempo, porque eu esperei um tempo para poder sair, porque eu não sei quem estava que for. Aí que eu fui ver a fechadura e os portões tudo abertos. Foi ela quem chamou os vizinhos e acionou a polícia militar. Os moradores do bairro Marimbá, em Betim, também compartilharam as imagens nas redes sociais. E outras possíveis vítimas da dupla estão aparecendo. Eles alegam que os imóveis são invadidos quando os proprietários saem para trabalhar. Os moradores pedem um reforço no patrulhamento. Aqui não passa a polícia. Aqui é uma escuridão danada. Ali, aquele poste ali já não tem a luz queimou. De noite aqui é um perigo. Mas a tentativa deles aqui foi durante o dia? Foi durante o dia. Era 10 horas da manhã. Causa ainda mais indignação? 10 horas da manhã. É um absurdo. Valdirene também teve a casa invadida assim que se mudou para o bairro. Depois disso, colocou o grade nas janelas e na porta. E trocou o portão para reforçar a segurança. Tinha quatro meses que a gente tinha mudado. Eles entraram pela porta da frente, colocaram o carro na garagem, que era grade, portão. Levaram a nossa televisão da sala. Tinha outra no quarto mais velho, eles não levaram. E levaram dois notebooks. E desde então a gente tomou cuidado, colocou grade, fechou o portão, né? De forma que não dá para ver da rua. E se a pessoa subiu no portão, em cima, viu que tinha dificultado e aí não levou nada dessa vez. Eu não vejo policiamento aqui. Não vejo. Eles vêm quando a gente chama, no caso, a gente chamou, fez boletim de ocorrência, dessa vez também, mas a gente não vê. A polícia militar está acompanhando o caso e precisa de mais imagens que possam ajudar a identificar os criminosos. Estamos trabalhando juntamente com as guarnições de Matheus Leme para identificar esses autores. Porque as imagens não contribuem muito para a identificação plena da autoria, mas a gente já tem outras ocorrências que podem nos levar a algumas informações mais precisas. Essas informações estão sendo trabalhadas, então logo a gente vai ter uma resposta com a prisão desses autores aí.